E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui para o canal. Hoje a gente vai fazer um review de um carregador muito bacana que é o iCharger 4010 Duo. Esse carregador ele carrega até duas baterias, ele tem 2000 watts de potência, carrega no máximo 40 amperes. As baterias são aceitas de todos os tipos no mercado, então níquel cádion, níquel metroidreto, chumbo ácido, que é a bateria de carro, lítio polímero, lítio íon, lítio ferro. Vamos lá. Eu estou aqui com uma fonte que converte 110, 220 volts com saída de 24 volts. A entrada dele você pode usar desde 12 volts até 30 volts. Então aqui eu estou ligando a fonte, já inicializou o carregador. Eu tenho as duas telas das duas baterias, tá? Esse lado é da saída número 1 e esse outro lado é da saída número 2 para carregar a segunda bateria. Então basicamente esse vídeo a gente vai dar um review geral no carregador e em outros vídeos, vídeos futuros, a gente vai mostrar a operação dele, como carregar, ciclar e etc. Fazer realmente o uso dele e a manutenção das nossas baterias. Então basicamente eu vou fazer algumas configurações iniciais nele aqui. Como você pode ver eu apertei aqui, você tem o canal 1 e o canal 2, tá? Aqui a gente escolhe as funções dentro do canal 1, as memórias das baterias. A gente pode montar memórias para baterias específicas. Para que serve isso? Isso daqui ele vai gravar, ele tem um cartão de memória em cima aqui dele, se você acoplar o cartão, ele vai gravar o histórico desde o início da vida útil da bateria. Então ou seja, você compra uma bateria nova, abre uma memória para essa bateria específica e ele vai salvar o log e todas as informações sobre todas as cargas que você fizer nessa bateria. Ele vai salvar no cartão de memória e assim você... A tensão da fonte que está em 24 volts e a corrente também puxada diretamente da fonte. A temperatura interna do carregador, que é automaticamente regulada, né? Só que se o carregador aquecer, ele mesmo ativa os coolers, ele tem dois coolers acima dele. Apertando no tab a gente pode ver algumas funções, fazer algumas configurações. A gente rodando ele aqui, a gente vai navegar pelas funções. Então ir clicando no botão no meio é o Enter para confirmar. Então aqui a gente tem temperaturas, onde a gente pode estar mexendo nas configurações de temperaturas. Temos também, vamos clicar aqui, temos também os beeps do carregador para a gente ser avisado, né? Então tem várias funções. Você ajusta como bem entender. A gente em outros vídeos vamos analisar essas funções com mais calma. Temos também as configurações do LCD, da tela. Temos as configurações de saída, output power. A gente pode... Temos também a fonte de entrada de alimentação, as configurações da fonte, configurações de quando o carregador é ligado diretamente a uma bateria. Temos aqui nos settings, as opções que a gente pode modificar, tensão baixa e a corrente limite, que a gente pode estar ajustando aqui. Aqui a comunicação, ele disponibiliza a comunicação USB ou serial, caso você queira ligar ele em um computador. E aqui a gente tem também as funções para calibragem das portas, ok? Aqui temos arquivos de log, que ele grava todas as operações do carregador. Aqui temos uma função para você testar servos, isso mesmo, microservos, servos standard e etc. Ele tem duas saídas na lateral aqui, onde você encaixa o servo e você pode estar testando o seu servo manualmente ou automaticamente, tá? Temos também a função de pulse test, tá? Então vamos voltar lá. Basicamente, para você poder carregar uma bateria, você vai apertar na porta. Tá? E desse lado para cá é a porta 2, desse lado para cá é a porta 1. Aqui, se eu clicar, ele vai abrir um menu com todas as baterias que eu tenho salvas. Então, eu clico ali e seleciono qual bateria que eu quero carregar. Se, por exemplo, é uma bateria que eu não carrego com frequência, eu sempre coloco numa memória padrão. Eu coloco o lipo geral, você clica aqui. E aqui, no caso, é uma bateria de lipo, né? Essa configuração, eu coloco o lipo geral, clico lá. Escolho qual função eu quero. Se eu quero carregar, se eu quero deixar em storage, se eu quero descarregar, se eu quero ciclar ou se eu quero apenas balancear. Então, no caso, se eu quisesse carregar, eu venho no charge, aperto o tab para pular para essa janela aqui. E aqui, eu tenho capacidade da bateria. Eu posso estar colocando a capacidade da bateria aqui. Aqui, quantas células eu digo para ele que a bateria tem. Então, eu posso carregar de 3.7 até 10S, tá? Até 37V. Então, ou eu posso deixar em automático, que eu não aconselho. Eu aconselho você sempre configurar manualmente a bateria que você está colocando, ok? Mas, ele tem a função automaticamente para você não precisar estar setando. Ele automaticamente vai fazer a leitura da tensão da bateria e já vai saber quantas células ela tem. E também vai calcular baseado no balanceador da bateria. Ele vai usar o balanceador para confirmar se a bateria tem aquele determinado número dos células, ok? Então, você pode deixar em alto. Eu, no caso, eu gosto de colocar manualmente. A corrente que você quer injetar na bateria. Aqui no canal, a gente tem um vídeo falando sobre taxa de carga. Tem esse vídeo explicando até quantos amperes você pode colocar na carga. Então, aqui a gente pode configurar. E aqui, Charge Mode. Se você quer carregar ela no balanceamento lento, no balanceamento normal ou no balanceamento rápido, ok? Eu sempre deixo normal. Para iniciar, você clica em Start. A gente vai, em outros vídeos, abordar determinadas funções. E você vai aprender a carregar também as suas baterias nesse carregador. A gente vai fazer também uma série de vídeos abordando outros carregadores. Inclusive, carregadores básicos como o IMAX, o Turnage e etc. Ok? Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E dê o seu like para ajudar a gente a esse vídeo chegar em mais pessoas, ok? Obrigado e até a próxima.